Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, dia dos pais. Estou aqui em tempo real pra vocês, tá? Porque agora são 17 horas e 20 minutos e daqui a pouquinho esse vídeo vai tá aí disponível pra vocês. Então, hoje é domingo, é dia de crochê por aí? Aqui pra mim, gente, todo dia é dia de crochê, isso mesmo! Meus amores, espero e desejo que estejam todos muitíssimo bem, se não tiver vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, porque ele quer. Tá? Feliz dia dos pais aí, pra você papai, pra você que é pãe, né, que é a mãezona aí, que cuida, cria, educa seus filhos da melhor forma possível. Então, feliz dia dos pais pra vocês, tá? Você que tem o seu papai aí, curta bastante esse momento, não espera só o dia dos pais pra você dizer ao seu pai o quanto você o ama, tá? Eu não tenho o meu pai presente aqui na Terra, mas aproveita aí, gente, porque pai não é... pai humano não é eterno, tá? Então, curta bastante aí o paizinho de vocês. Então, bora lá! Gente, por que que pra mim, todo dia é dia de crochê? Porque eu não trabalho único e exclusivamente com o crochê, o meu tempo não é dedicado ainda somente pro crochê. Então, toda oportunidade que eu tiver de crochetar, né, que seja uma carreirinha no dia, eu tenho que fazer. E foi isso que aconteceu hoje, tá? Hoje é um dia especial, mas eu não deixei de crochetar e crochetei essas três bases aqui, pra jogos de banheiro. Vocês estão me acompanhando, sabem que eu estou com um desafio pessoal aí maravilhoso, que é de produzir muitas peças pra minha pronta entrega, tá? Pra minha lojinha física aqui na minha casa, na minha cidade. E eu preciso, eu tenho na minha lista 30 jogos de banheiro. Claro que eu não vou fazer esses 30 jogos no mês, tá, gente? Nesse mês de agosto, pra ser mais exato. Mas, eu vou me dedicar o máximo na produção de jogos de banheiro no mês de agosto. Então, vocês vão ver muitos jogos de banheiro por aqui, tá? Não perca os vlogs de produção. Eu estou conseguindo manter o vlog diário, tá? Então, não perca, porque vai vir inspirações. De cores, modelo. Então, me acompanhe que vocês vão gostar muito. Eu já produzi nove bases, vocês sabem disso. E eu quis redondar esse número no momento pra dez. Mas, não, é, somente os dez que eu quero. Gente, eu não sei se eu vou fazer os dez jogos esse mês, se eu vou conseguir fazer mais de dez jogos. Mas, eu, o máximo que eu consiga adiantar as minhas bases, eu estou fazendo, tá? E esse modelo aqui é um modelo comum, né? É uma base tradicional. Eu tenho uma videoaula dessa base aqui, ó, no canal. Eu vou deixar o link pra vocês, a videoaula só da base, tá? É o que eu tenho. Porém, é, você, essa base aqui, ela é bem universal. Você pode fazer vários modelos a partir dessa base de jogo de banheiro. Então, é, eu ainda não sei qual é o modelo que eu vou fazer. Mas, eu queria mostrar pra vocês, gente, por quê? Pra vocês aproveitarem aqui, ó, as sobras de barbante. Eu tenho as quantidades aqui. Porque eu acredito que com essas sobras aqui, você consiga produzir bases pra jogos de banheiro. Eu não uso, é, dois tapetes tamanho de pia no meu jogo, tá? Vocês já sabem que eu uso esse aqui, essa base maior pra tapete de pia. E essas duas bases menores aqui, que seria o tamanho da tampa do vaso. Eu utilizo uma pra tampa do vaso e a outra pro pé do vaso. Que vai ser um jogozinho menor. Um tapetinho menor. Então, eu quis fazer aqui um kit, tá? De um jogo de banheiro, de três peças. Porque eu preciso saber quanto que eu vou gastar de peso, de gramatura na produção dessas bases. Pra me poder utilizar da melhor forma as minhas sobras de barbante. Então, deixa eu pesar aqui com vocês, rapidinho. Só pra gente ter uma base. Caso você queira me acompanhar, né, na sua produção. Dessa mesma forma que eu trabalho, ó, uma base para a tampa do vaso ou o pé do vaso. Tá pesando 54 gramas. Então, eu vou colocar aqui em cima a segunda base. Já utilizei 110 gramas. E eu vou colocar aqui a base maior, tá? Então, pra produzir essas três bases, eu vou precisar de 188 gramas. Eu vou arredondar pra 190 gramas, tá? Ou 200 gramas pra ser mais exata. Então, eu preciso pegar uma sobra de 200 gramas pra me produzir essas três bases. Se você tem o costume de fazer, é, é, dois, duas, tapete da pia no seu jogo. Então, uma base de tapete da pia tá 79 gramas, eu vou colocar 80. Duas vai dar 160 gramas. Com uma de 54, nós vamos ter, é, 134, né, deixa eu ver aqui. 134 gramas, mais, é, 80 gramas. Então, se você for fazer duas, dois tapetes de pia, vai ser, em média, 215 gramas, tá? Aí, se redonda aí pra 230. Então, essa sobra aqui, ó, eu tenho 260 gramas. Dá pra me fazer um kit aqui tranquilo de base. Essa sobra aqui, eu já tenho uma quantidade bem grande, 260 também. Essa é no fio 8, aquela é no fio 6, tá? Por isso que ficou maior. Essa aqui já não daria, porque essa aqui tem uma quantidade menor, de 132 gramas. Então, é isso aí, gente. Esse é o vídeo... Ah, deixa eu mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Vou fazer uma propaganda aqui, tá? Gratuita. Mas pra ajudar vocês... Gente, eu vi outro dia na live da nossa amiga Aranha Crocheteira, que ela disse que usa um produto da Avon como cheirinho nos tapetes dela, tá? Eu não consegui comprar exatamente a mesma fragrância que ela usa, ó. Mas eu comprei essa fragrância aqui, que é maçã rosa e baunilha. Eu confesso pra vocês que eu gostei, mas eu quero muito usar a que a Aranha usa, que ela disse que é... Se eu não me engano, acho que é a flor de algodão. E eu comprei esse aqui, ó. E super compensa, viu, meninas? Assim, o cheiro fica perfeito na base. Gente, eu fui falar da Aranha Crocheteira, apareceu a mosca da Aranha. Aranha do céu, pelo amor de Deus. Então, ela borrifa, assim, né? Nos tapetinhos e fica mega perfeito. Então, deixo de dica aí pra vocês, né? A Avon patrocina nós. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vlog de hoje, do vídeo aqui de hoje, tá? Fiquem todos com Deus e nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês as outras bases que eu vou fazer desse modelo aqui, tá bom? Olha a mosca da Aranha. Então, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Fui! E aí Obrigado.